O problema é esse, as pessoas não sabem responder, no mundo todo não se sabe responder porque não foi estudada. A última fronteira da ciência é o pensamento. O pensamento é a unidade básica do psiquismo humano. Através do pensamento você pode canalizar a emocionalidade. Sem o pensamento, os vagões da emoção não se transportam. Você não ama sem identificar com o pensamento o objeto amado. Você não odeia sem identificar o objeto do ódio. Você não rejeita, você não acolhe, você não ousa, você não produz consequências no seu raciocínio se não houver pensamentos como unidade para confeccionar esses vários raciocínios e todas as suas consequências. O pensamento é a unidade básica do psiquismo humano. E eu disse para vocês há dois tipos grandes, importantes de pensamentos. Quais são? Dialéticos e antidialéticos. Repitam, por favor. Simbólicos e imaginários. Qual que é o pensamento mais importante? O dialético ou antidialético? Vocês já sabem. Qual? O lógico ou imaginário? É o imaginário. Os computadores, eles produzirão milhões, bilhões, trilhões de informações. Pode produzir, inclusive, em segundos, de maneira lógica, mas nenhum deles terá ou sentirá ou experimentará dúvida. Porque isso é propriedade do pensamento antidialético. Os computadores jamais terão sentimento de vingança, raiva, dor. Porque isso é propriedade do pensamento antidialético mesclado com a emocionalidade. Uma pessoa é tanto mais criativa, não quanto mais lógica e quanto mais culta ela é, mas quanto mais imaginativa ela é. E a minha teoria, ela entrou nessa área num país que não valoriza os seus cientistas e ainda mais produção de ciência básica. Eu me arrisquei a produzir uma nova teoria sobre uma das áreas mais complexas e que poucos tiveram ousadia de adentrar. O processo de construção de pensamentos, o processo de construção da emoção, o processo de construção do eu como líder da mente humana e o programa de gestão da emoção. Bem como os papéis conscientes e inconscientes da memória. No sexto ano, eu tinha 400 páginas escritas e procurei várias editoras. Sabe quantas editoras me abriram as portas? Nenhuma. Nenhuma editora. Imagine você durante quatro anos numa faculdade de medicina. Devia estar estudando fígado, baço, rim, pulmões e eu estudando a mente humana, pesquisando sobre a mente humana e de repente acho que produzi um livro interessante e procuro as editoras e todas as editoras me fecharam as portas. Aí, mais uma vez, sonhos e disciplina vai fazer ou irão fazer toda a diferença na minha história e deve fazer toda a diferença na sua história. Reitero, se você divorciá-los, você pode ser muito capaz, mas provavelmente não vai chegar ao lugar que ninguém chegou, não vai se reinventar ao longo do traçado da sua existência. E lembre-se que eu disse, não é defensável que a dor melhora o ser humano, porque eu descobri ao longo da construção dessa teoria um outro fenômeno, além do fenômeno da psicoadaptação, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Você pode escolher seus amigos, mas nunca poderá escolher ter uma história ou não. Você pode escolher que trabalho você vai realizar, que pessoas você vai selecionar para estar contigo. Você pode escolher as trajetórias para seguir e atingir os seus alvos, sejam alvos físicos ou alvos sócio-emocionais. Mas você nunca vai poder ter o direito de ter ou não uma história. Por exemplo, se você rejeita alguém e quer vê-lo a quilômetro de distância da sua história, da sua existência, sinto muito, ele vai dormir com você e perturbar o seu sono. Porque o registro na memória não depende do seu eu. Roberto Carlos processou o biógrafo não autorizado, independente das motivações, se o biógrafo revelou intimidades que ele não queria que revelassem ou maculou uma série de fenômenos que eram inexatos, que não eram próprios, que ele vivenciou. Mas o que ele não sabe, o que as pessoas não sabem no mundo todo, é que há um biógrafo todos os dias registrando milhares de pensamentos e emoções e registra tudo aquilo que tem alta capacidade de tensão. Se a raiva é muito mais registrada do que o afeto. Se a aversão é muito mais poderosamente registrada do que a alegria. A não ser que a alegria seja bombástica. Se a dor é muito mais registrada do que a saúde. É por isso que as pessoas, elas tendem a resgatar muito mais a sua miserabilidade, mágoas e frustrações do que resgatar os seus dias mais alegres. Você teria coragem de entrar na casa de alguém e enfiar a cabeça na lata do lixo? No banheiro? Não, ninguém faria isso, uma atrocidade. Mas imagine que a sua mente é a mais complexa casa, a mais complexa residência. Quem é que sofre pelo futuro? Rumina perdas, mágoas e frustrações. Levante as mãos, levante bem as mãos. Mais, 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 é ótimo. Aí, a maior parte das pessoas estão aqui. Bom, ruminar mágoas, perdas e frustrações? Enfiar a sua cabeça, enfiar o seu eu na lata de lixo da sua história. Crianças, adolescentes e adultos no mundo todo, do Oriente ao Ocidente, da Europa às Américas. Frequentemente, tem um eu que é um péssimo piloto da aeronave mental. Eu tenho dado treinamentos para a indústria da aviação, para líderes da indústria da aviação. E pilotar uma aeronave, você tem que ter habilidades para lidar com o manche e os instrumentos de navegação. Mas, pilotar a aeronave mental é muito mais complexa. Porque se você não aprender a lidar com o manche da sua mente, com a direção e os instrumentos de navegação, você sucumbe, você comete acidentes atrozes. Atrozes.